Música Ó, dá um zoom na camisa aqui no caralho, dá um miticultura Música Muito obrigado Rubinho Primeiro gente, agradecer a presença de todos vocês aqui em Sorocaba Que é uma cidade que a gente sempre teve muito atuante, muito próximo Fica aqui na região da Grande Indraiatuba, como vocês todos sabem Primeiro, parabenizar a Amanda, pelo excelente evento Amanda, assim, sem nenhum demérito aos outros pré-candidatos Mas ela é uma das pessoas que eu mais vejo trabalhar e se esforçar E ter sangue no olho, assim, de todos que eu vi fazendo pré-campanha, assim, de 2016 até aqui Então quero parabenizar a Amanda, o Rubinho, pelo brilhante mandato de vereador na Câmara dos Vereadores E o Arthur não tem nada pra parabenizar Falando sobre, ó, um pouco do que o Rubinho colocou Eu tava fazendo uns cálculos mentais enquanto você falava, Rubinho E fazendo uma comparação do meu mandato Tô fazendo uma regra de três na cabeça Do meu mandato com o mandato do Bolsonaro Com outros mandatos do Bolsonaro em 30 anos, né? E eu cheguei à conclusão, Rubinho Que pro Bolsonaro, o Bolsonaro exerceu o mandato durante 30 anos Fazendo uma regra de três Que ele exerceu o meu mandato durante quatro anos Ele veio ali, mais ou menos, umas 50 relatórios aprovados Quatro projetos de lei Umas 34, 35, 36, 37 Tô quase o Ciro Gomes, né? O preço do Telenol bate no dólar 5, 6, 7, 2, 7, 5, 5, 5 Baixo das de juros Então, uns 35, 37 Emendas acatadas, tal O Bolsonaro teria que exercer 325 anos de mandato Pra aprovar o que eu aprovei No primeiro ano de mandato de deputado federal E isso dá ódio Dá ódio porque esse cara ficou lá 30 anos E chegou à presidência da república Esse energúmeno É um sujeito absolutamente incapaz Tanto no sentido gramatical Como no sentido jurídico O sujeito precisa de um tutor legal Pra assinar as coisas pra ele Tanto que ele chegou lá o Ciro Nogueira Pra ser a babada É assim, é um negócio triste De ver o sujeito desse ser presidente da república Essa é uma das razões pelas quais Eu me mantenho na política Eu tenho esse ano, Rubinho Uma irmã minha foi pro Japão Outra irmã minha foi pros Estados Unidos Então o fracassado aqui Que virou político Porque quando não sobra Não resta nada Quando, sei lá Uma das minhas irmãs é artista plástico Brilhante Outra é engenheira também Brilhante Outra é administrador Brilhante Quando o cara não sabe fazer nada Ele é político Então, além de saber fazer nada Ele é político Eu morro pela força do ódio De ver um sujeito tão inepto E inapto Ao ocupar o cargo de presidente da república Sendo presidente da república E sabe o que é pior? Tudo se desenha Pro Lula vencer a próxima eleição O que é péssimo pro país O Bolsonaro pegou o país Pro Lula preso Inelegível e impopular E com uma direita ascendente Ele tá devolvendo o país Com uma direita fragmentada Com o Lula solto Elegível E com gelo de ganhar no primeiro turno Mas peraí Não ia acabar com o comunismo? Com o petismo? Não sei o que isso Ele reviveu Tutankamon Do petismo E mais Foi pro PL do mensaneiro Valdemar da Costa Neto E foram Vai eleger os seus 20 deputados Bolsonaristas Depois ele vai Vai perder a eleição Vai tentar dar golpe Não tenho dúvida De quem ele vai tentar dar golpe Não vai conseguir Mas vai tentar Vai fazer graça Porque já vai ser péssimo Pra credibilidade do país Vai eleger os seus 20 deputados Bolsonaristas Que tão no PL do Valdemar Vocês acham que o Valdemar Vai ser oposição ao governo Lula? Tudo O PL inteiro vai estar na base Vai nomear ministro E os 20 deputados do Bolsonaro Ou vão votar com o Valdemar Ou vão ser expulsos do partido E perder o mandato Esses caras aí Que a gente vai contar Pra fazer oposição ao governo Lula Esses caras que se juntaram Com os petistas Pra votar a PEC da impuridade Que a gente obstruiu E por 8 votos Conseguiu barrar Esses caras que votaram Junto o PEC da vingança Do Ministério Público Pra que político indicasse Mais punidores Para contra-promotores Que se juntaram Com os petistas Pra aprovar a nova lei De improbidade E agora Se o prefeito Contrata Rubinho Você que entende A lei de improbidade Se o prefeito Contrata um asfalto De isopor Mas não fica comprovado Que ele tem a intenção De causar o dano Ao patrimônio público Ele não pode ser Responsabilizado por improbidade Eles se juntaram Pra tirar a culpa grave Que é quando é óbvio Que é quando qualquer Perceberia Que aquilo Ia dar errado E aí aprovaram isso E tá tudo bem Esses caras que vão fazer Oposição ao petismo E imagina As porteiras Que o Bolsonaro abriu Na mão do Lula Porque o Lula Ele não tinha coragem De peitar a PF Como o Bolsonaro fez Mudando o superintendente No meio da investigação Todo mundo E o cara que investigava O Prodígio O Jair Renan 04 Que um menino com 17 anos de idade Consegue ser investigado Por tráfico de influência Esse cara é bom 17 anos de idade No máximo Que eu conseguia Era passar cola Tráfico de influência O cara tá em outro patamar O cara que investigava O Flávio Mudou O superintendente da PF O cara que investigava O Ricardo Salles Mudou O cara que mandou Prender o Milton Mudou O Lula não tinha coragem De fazer isso Agora se ele fizer No próximo mandato Vai falar Ué, tô falando o que? O Bolsonaro fez a mesma coisa Receita federal Trocar o corredidor da Receita Trocar o cara da Receita Que tá investigando O próprio filho O Lula vai dizer Vai operar De maneira muito mais Maléfica Porque tem mais capacidade De articular O projeto Autoritário Do que o Bolsonaro Olha só Agora a gente tá Não, vamos votar no Burro Que ele não vai conseguir dar golpe Isso é bizarro E outra coisa No Congresso Nacional Com o governo Lula Tentando aprovar Censura de imprensa Tentando aprovar Mudar currículo Das Forças Armadas Que é o que tá lá No Estatuto do PT Em 2016 O meia-culpa deles foi Não ter regulamentado a imprensa Não ter mudado o currículo Das Forças Armadas E não ter promovido Os generais certos Essa é a autocrítica do PT Isso é autocrítica De Partido Democrático? Óbvio que não Mas tem o pessoal da imprensa E dos artistas Que falam Não, a luta de Bolsonaro Contra Lula É da civilização Contra a barbárie O Lula caçou O visto de jornalista Do New York Times E teve que reverter Na justiça Pra não expulsar Um jornalista do país Nem o Bolsonaro fez isso Ah, o Haddad Melhor ministro da educação Da história Pô, o cara conseguiu Gastar quatro vezes Mas continua a mesma coisa E quem é que vai ser O cara que vai conseguir Primeiro Que vai ter saco De ler o regimento E aí quando tiver Qualquer pauta autoritária Ou corrupta do PT Vai apresentar O requerimento de votação nominal Do requerimento de quebra De intercípio Requerimento de votação nominal Do requerimento de retirada de pauta Requerimento de votação nominal Do adiamento de discussão Requerimento de votação nominal Do adiamento de discussão E vai se inscrever Pra discutir Vai se inscrever Pra fazer um destaque Vai apresentar emendas E vai obstruir a sessão Durante dois dias Pra a população ter um tempo Pra entender o que tá sendo votado Pra pressionar o parlamentar Pra gente por quatro Três, dois Um voto Conseguir barrar a PEC Mas eu também Eu não culpo Esses deputados bolsonaristas Eu não culpo Sabe por quê? Agora Tô tendo uma experiência De conhecer a fundo A educação brasileira Na presidência da comissão de educação E eu sei Que os deputados bolsonaristas Fazem parte dos 92% Que saem do ensino médio Sem saber interpretar um texto Então eles são muito representativos Tentaram me destruir Tentaram destruir minha família Me acusaram de nazista Tô sendo investigado Porque eu Em vez de usar a cota parlamentar Pra pagar essa cerveja Pra pagar um carro Ou pra pagar um motorista Ou a gasolina Ou ir pra churrascaria Eu usei pra contratar a FIP Pra fazer um estudo Sobre um projeto de lei Olha como eu sou otário Se eu tivesse alugado um camaro Com a minha cota parlamentar O PGR não ia falar nada Tem deputado bolsonarista Que aluga a PMW E aí quando questiona o cara Ah, esse era meu padrão de vida Antes de ser deputado Porra, então paga com o dinheiro Do seu padrão de vida Melhor, não com o meu Aí esse cara tá de boa É patriota Né? Muito conservador E eu não tenho investigação Na PGR Então, meus amigos Eu vou Para esta próxima eleição Eu não vou triste Eu não vou com vontade De desistir Só porque eu vou com muito ódio Muito obrigado Atenção, pessoal A vaquinha da Amanda A vaquinha da Amanda Quer dizer A vaquinha que a Amanda Está fazendo Para sua campanha Ufa Só teve 200 reais De doação Se a doação da Amanda Ficar em 200 reais Hoje Eu renuncio Minha candidatura Ah é, deixa eu doar agora Para a Amanda Conhece esse cara aqui? O Glauco Brahe Do Sindicalista Liberal Sindicalista Liberal Demais Ele tem um pé no Lula Outro pé no Bolsonaro O sonho dele é o Bolsonaro Presidente Lula Vice Pô, ô Glauco Fala pra gente Hoje é o dia que da polícia É o mérito policial Então são essas polícias Que vem aqui hoje E a gente dá uma medalha Da Câmara aqui E vai ser sempre bom Sempre cheio aqui Então é muito bom Reconhecer aí o trabalho Da galera que arrisca a vida por nós Todos os presentes Boa noite a todos Prazer Estar aqui hoje Em São Bernardo Prestando essa devida Homenagem à polícia Mesmo porque Ser policial É uma profissão Absolutamente glória Porque quando está tudo bem Ninguém repara Quando está tudo dando certo Ninguém percebe Só percebe quando alguma coisa Dá errado E aí é pra jogar pedra E aí é pra criticar Então é uma profissão De que basicamente o sujeito Arrisca a própria vida Pra só aparecer Ou quando comete um erro Ou quando comete um acerto Mas que é considerado um erro Pela imprensa Ou por parte da classe política E mais do que isso Como o Glauco bem colocou As leis penais não ajudam Pelo contrário Na minha avaliação Respeito Quem tem um pensamento diferente Mas o sujeito deveria cobrir Toda a pena dele Dentro da cadeira Você ter uma saída temporária Que permite com que o crime organizado Comande de dentro do presídio O que é cometido lá fora Isso é absolutamente irracional Mais do que isso Se a gente vai falar em responsabilização A gente tem que falar em trabalho e estudo Tem de ter trabalho e estudo Dentro dos presídios Não aceita esse discurso De que é uma tortura De que é desumano Fazer o preso trabalhar Trabalho de domingo em domingo Com a maior parte dos brasileiros Isso não é absolutamente nada desumano Aliás, não há nada de mais humano Que você trabalhar Não faz o menor sentido E eu hoje como presidente Fazendo a condição de educação Fazendo análise do orçamento A gente gastar hoje Quatro vezes mais para o presidiário Do que para a educação básica E o sujeito ainda não pode trabalhar É isso Muito obrigado a todos E parabéns A todos os homenariados